Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de um cachorro quente feito com salsicha de grão de bico que é facinha de fazer. Vamos para a receita? Comece deixando o grão de bico hidratando na água filtrada por 12 horas. Após esse tempo descarte essa água e lave bem o grão. Leve o grão de bico para cozinhar na pressão com água por 20 minutos depois que a panela começar a chear. Grão de bico cozido, coloque no processador com o alho picadinho que é para poder se misturar bem, o sal, a páprica defumada, a páprica picante, a fumaça em pó que é opcional mas dá um gostinho especial, a cebola em pó, o shoyu e as gotas de limão e é só levar para processar bem. Formou uma massinha, adicione a fécula de batata e processe novamente para juntar tudo. Viu como a massa ficou lisa e mais grossinha? Agora é só levar para a frigideira. Cozinhe a massa por uns 5 a 7 minutos até ela desgrudar um pouco da frigideira. É só para cozinhar a fécula pois o grão de bico já estava cozido. O melhor é fazer em uma frigideira pois quanto maior for o contato com o fundo mais rápido ela vai cozinhar. Quando estiver no ponto é só reservar para esfriar. Massa fria vou modelar no formato de salsicha. Pega um pedaço da massa com a mão untada de azeite para facilitar e amassa bem e vai moldando. Se ela ficar com rachadura é só apertar, fechar, amassar de novo. Vai fazendo isso até ficar bem lisinha. Molda do tamanho do seu pão e pronto. Viu como é tranquilo? Para dar mais cor e sabor para salsichas vou grelhar nessa frigideira para deixar as marquinhas e a casquinha crocante. É só colocar um pouco de azeite para esquentar e grelhar de todos os lados. Prontinho! Vai dizer que não engana direitinho os desavisados? O meu cachorro quente eu vou servir com maionese, mostarda, ketchup, milho e batata palha, bem no estilo carioca. Agora você não precisa mais passar vontade e seu lanche no sábado para a família está salvo, fora que é bem mais saudável. Gostou dessa receita de cachorro quente feito com salsicha de grão de bico? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários qual é a receita de lanche que você quer ver por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre receitas deliciosas como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau tchau!